Eu vou basar na boa noite desta cidade Vou levar a minha guitarra para cantar Na luz de vela, eu compuse aquela canção Pensando nela, pensando nela, aonde eu vou Ela do me dança, aquele semba, aquela dança nos corda A sayadela, oh sayadela O corpo dela, wawe o corpo dela A sayadela, oh sayadela O corpo dela, wawe o corpo dela Eu vou basar na boa noite desta cidade Na luz de vela, eu compuse aquela canção Pensando nela, aonde eu vou Ela do me dança, aonde eu vou Ela do me dança, aquele semba, aquela dança nos corda A sayadela, oh sayadela O corpo dela, wawe o corpo dela A sayadela, oh sayadela O corpo dela, wawe o corpo dela Que sou a tete, que sou a tete sabinza Aquele toque, aquele toque, aquele toque Awee, o corpo dela, o corpo dela sustampa Que sou a tete, assayade Assayade, assayade, assayade Awee, assayade, o corpo dela, awee, o corpo dela Assayade, assayade, assayade Awee, assayade, o corpo dela, awee, o corpo dela